E aí, tá confiante com o Enem? Você se preparou muito e mandou bem no exame? E que tal usar sua nota pra estudar com bolsa na São Judas? E tudo isso com a qualidade da terceira melhor universidade privada do estado de São Paulo, segundo o MEC. Você não precisa esperar o resultado para começar sua trajetória com a gente. Matricule-se até o dia 22 de dezembro e garanta uma bolsa de estudos exclusiva. É simples, veja como funciona. O João, por exemplo, fez o Enem. Quando a nota dele sair, terá uma bolsa de acordo com seu desempenho. Porque com a gente é assim. Quanto maior a nota, maior a bolsa. Mas se ele se matricular até 22 de dezembro, ganha 5% a mais nessa bolsa. E o melhor, independente da nota, esses 5% já estão garantidos. Entendeu? Vamos supor que o João quer fazer um curso que a mensalidade é 900 reais. E que sua nota no Enem ficou entre 451 e 550 pontos. Nesse caso, ele teria direito a uma bolsa de 55%. Ou seja, ele iria pagar 405 reais por mês. Mas, se o João se matricular até o dia 22 de dezembro, ainda garante mais 5%. Aí, a mensalidade do João fica a 360 reais. O João já fez e garantiu sua bolsa. E você? Bora matricular? Acesse usjt.br barra bolsenem. E aí E aí E aí